Olá, Daniel Tecino. É com um prazer que eu te recebo aqui na minha prosa político-poética. Você é uma pessoa tão querida, casada com uma pessoa também muito querida da gente que está aí, profissional da saúde, enfrentando essa crise sanitária sem capitão nesse navio que a gente está vivendo aqui. Para quem não conhece o Daniel, o Daniel é advogado, foi o mais novo secretário de governo em Monte Alto. Depois você me confirma, se não me engano, com 18 anos, não sei se foi isso mesmo, 19, mas depois você me confirma, nós vamos falar sobre isso. Ele é advogado, mas a gente está aqui para falar principalmente do consórcio Culturando, que já já nós vamos abordar. É um prazer te receber, com você. Obrigado, Marcinho. Agradeço muito o convite. Você é uma pessoa muito querida, por nós aqui também, você, a Ana, enfim. A gente se conhece da militância do Cine Clube Cauim, né? Sim. E que é um grande movimento da cultura aqui do interior do estado de São Paulo, né? Muita coisa sai de dentro do Cine Clube Cauim, né, Marcinho? O Cachaça vai juntando pessoas interessantes também em torno dele, né? Pois é. Até eu estava lembrando que no dia que o Cachaça nos apresentou, eu lembro que a gente estava no boteco, né, tomando uma, para variar, né? Eu lembro. E estava você e o Jorge Nascimento. E na época eu comentei com o Jorge de alguns amigos, músicos da região, aqui de Monte Alto, de Jabuticabau, de Sertãozinho. E ele conhecia um ou outro, mas não conhecia muito bem. E depois disso, veja só, estou aqui em Ribeirão faz cinco anos morando aqui. E esses meus amigos dessas cidades viraram grandes parceiros do Jorge a ponto de circular festivais, Sesc aí da vida, né? Então você vê, tudo acontece através do Cauim, né? De dentro do Cauim vai acontecendo muita coisa boa, né? Não só no âmbito do Cine Clube em si, mas da música, da literatura. Então o Cauim tem um papel importantíssimo para a cultura aqui da nossa região e de todo o país, né? Sem dúvida. Tem uma rapaziada bacana lá em Monte Alto fazendo som. Lembro que eles vinham aqui no Cauim tocar e vieram também no projeto do Jorge, né? Eu acho que era Brasil Jazz Weekend, uma coisa assim, na praça. Isso, é, eles participam do projeto lá da praça. Tem um festival hoje que acontece em Monte Alto todo final de ano que o Jorge também se apresenta com os projetos dele. E o Jorge e outra, muita gente de Ribeirão, de toda a região, eles já circularam o Sesc juntos. E eles estão com um projeto bem importante, que é o Sepeteto Obsoleto, um projeto instrumental. Essa turma que reúne Monte Alto, Jabuticabó e Sertãozinho. Já se apresentaram no Cauim várias vezes. E até esse fim de semana com o André Pastri, que pra mim é um dos maiores guitarristas hoje da região aqui de Ribeirão. E um dos maiores que eu já vi tocar, um cara muito dedicado, formado em Tatuí. Teve grandes mestres aí, professores. E conversando com o André Pastri, eu sugeri da gente fazer uma live em prol do Cauim, aí, né? Com a participação deles e, de repente, de outros artistas. E ele tocou, ele falou, não, vamos armar isso aí, vamos fazer. Ô Daniel, já que você tocou nesse assunto, eu tava num dos eventos de formação, né? Que vocês fazem, né? Pela empresa de vocês. Lá em Monte Alto, a sua convite, um encontro regional que você fez. E eu lembro, eu não tenho certeza se foi o prefeito ou se foi o presidente da CI, que tava aqui, que teve uma fala. E ele falou justamente desse projeto, né? Que o comércio de Monte Alto cotiza os custos e aí tem a apresentação de música instrumental na praça, no centro de Monte Alto. É isso mesmo? É, esse festival, que é organizado por alguns amigos. Vou destacar aqui o Luiz Felipe Nunes, que é um jornalista lá de Monte Alto. Já ocupou o cargo de diretor de comunicação do Consórcio Culturando, inclusive. Ele começou esse movimento, chama Festivalto, o festival. Começou, assim, o movimento a partir dos próprios artistas e do pessoal que trabalha, né? Com produção, com equipamento de som, de iluminação, enfim. Eles começaram com esse projeto na praça, lá em Monte Alto. E, porque o comércio lá em Monte Alto é bastante forte e em dezembro fica aberto até o período da noite, né? Pra todo mundo fazer suas compras de fim de ano e tal. E os comerciantes começaram a ajudar inicialmente com 50 reais. Cada loja ajudava lá 50 reais pra ajudar a custear essas apresentações. Ninguém recebia cachê, o pessoal da cidade, todo mundo tocava. O pessoal do conservatório musical que existe lá em Monte Alto, né? Mas sempre trazendo alguém de fora, alguma pessoa importante pra participar também, né? Nessa, o Jorge começou também a participar. E hoje, esse projeto, ele geralmente é realizado através das leis de incentivo à cultura, inclusive. Então, foi aprovado o último agora pelo PROAC, ICMS. E o comércio e a indústria local colaboraram muito. Então, um deu lá mil reais. De acordo com as possibilidades de pagamento de tributos do ICMS, foram fazendo a doação. E o projeto tá crescendo muito. Tá ficando muito legal, viu? Tá indo gente de peso lá tocar, além do público local, dos artistas locais. Eu fico com inveja, né? Porque enquanto a saída aqui tá pressionando o prefeito pra abrir o comércio, que acabou deu no que deu, né? Nós estamos quase no lockdown. O CRM, se eu não me engano, ontem mesmo pediu, solicitou que o prefeito decretasse lockdown imediatamente. Vamos ver se ele vai ter essa responsabilidade. Então, enquanto a saída de lá tá apoiando a música instrumental, a nossa aqui tá querendo levar o povo pro cemitério. Eu queria falar do consórcio culturando. Eu lembro que nesse dia que a gente se conheceu, você já me falou do consórcio culturando. A gente tava lá no Jockey Club, não foi isso? Foi isso, foi isso. Eu lembro exatamente do dia que você me falou e eu não consegui entender logo. Hoje eu entendo, a gente já se encontrou muitas vezes, começou sobre isso. Eu participei lá do encontro que vocês organizaram. Mas a gente vive aqui, Daniel, você vive em Ribeirão Preto, já conhece bem. A gente tá vivendo um apagão da cultura tem muito tempo. A gente teve no governo do Nogueira o menor orçamento da história da Secretaria Municipal de Cultura, em Ribeirão Preto. E a secretária não tem o impulso de buscar recursos na iniciativa privada, como outros secretários já fizeram, como a Adriana Silva. Vou dar o exemplo, aqui não tem porque esconder o nome. A Adriana Silva fez um trabalho, não tinha dinheiro também, foi atrás. Eu, quando entrei na Secretaria da Cultura, alguns projetos que duraram até pouquinho tempo, antes do museu fechar, como o Café da Manhã, que depois começaram a chamar de Café com Chorinho, foi uma iniciativa privada que ocorria, o comércio pediu dinheiro e o projeto pegou, a cidade abraçou. Então, eu não consigo entender por que a cidade de Ribeirão Preto não procurou o consórcio culturando ainda. Já que a gente não tem uma secretária competente para buscar esses recursos, não tem alguém com essa capacidade dentro da Secretaria, eu não consigo entender. Então, eu gostaria que você me explicasse, se possível detalhadamente, o que é o consórcio culturando e, de uma maneira que quem esteja nos vendo, nos escutando, possa entender também, e se já houve algum contato com o Ribeirão. Mas, antes de falar de Ribeirão, explica para a gente o que é o consórcio culturando. Bom, o consórcio culturando, ele é um consórcio público, resumidamente assim, é uma associação pública, no caso do culturando, constituída por municípios aqui da região. Então, é uma associação de municípios. Como que surgiu o consórcio culturando? Aí, voltando lá, a apresentação que você fez, minha, né, da participação minha no governo lá de Monte Alto, há um tempo atrás, eu comecei uma militância na juventude do PT, em 2000, 2001, quando a gente organizou o movimento da juventude aqui na macro região de Ribeirão Preto, junto com o Danilo Moraes, o Gabriel Medina, de Araraquara, o Danilo aqui de Ribeirão, a gente iniciou o movimento para organizar a juventude do PT aqui na macro região de Ribeirão Preto. E aí, em 2004, o PT ganhou a eleição em Monte Alto, o professor Gilberto Morgado, e o Gilberto, ele, não sei se você chegou a conhecê-lo, o Gilbertão, ele, quando ele venceu as eleições, ele era formado em Ciências Sociais, pós-graduado em Ciência Política, Filosofia, mas ele era um artista, um compositor, um cantor, um poeta, né, e quando ele assumiu o governo em 2005, um dos focos principais do governo era a cultura, né, e na época, como eu já tinha essa relação com ele, ele tinha sido meu professor, inclusive, de História, na rede pública, né, e ele me convidou para trabalhar no governo, então eu assumi, não foi a Secretaria de Governo que eu assumi, foi a Secretaria de Assistência Social do município, né, e na época, inclusive, era um departamento da Secretaria de Saúde, então a gente criou a Secretaria de Assistência Social no período, e eu ocupei esse cargo de 2005 a 2008. Quantos anos? Eu, na verdade, de 23, viu, Marcinho? Ah, você que posso mais? Um pouco mais. É, quase que eu botei uma criança na Secretaria. Mas lá em Monte Alto, ainda acho que eu fui o mais jovem a ocupar um cargo de secretário, salvo engano, salvo engano. Mas, enfim, o governo tinha uma atuação muito forte na área da cultura, e eu, como gestor da Secretaria de Assistência Social, eu buscava trabalhar, na época, a gente estava implementando o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social no município, e eu buscava muito trabalhar os projetos sociais do município com a questão da cultura, né. Dentro da Assistência Social, a gente chamava de trabalhar na gestão a intersetorialidade da Assistência Social, né, que é o que a gente chama dentro da cultura da transversalidade, né, da cultura dialogar com os demais setores, as demais políticas públicas. Então, eu sempre tive essa atuação forte. Em 2005, o Gilberto, o Gilbertão, o prefeito, teve uma ideia da gente buscar um fortalecimento regional, né, uma união regional dos municípios pra gente se fortalecer e buscar recursos fora pra área da cultura, né, então, pra buscar recursos do governo do estado e também do governo federal. A gente iniciou, então, um movimento de gestores de cultura da região. Foi feita uma primeira reunião, salvo engano, aqui em Cravinhos, em 2005. Esse movimento foi crescendo, liderado a partir de Monte Alto, né, e a gente começou, assim, um trabalho de intercâmbio de experiências, de gestão, de intercâmbio de circulação mesmo da produção cultural desses municípios. Então, Monte Azul Paulista tinha uma orquestra de violeiros e iria acontecer um evento em Jabuticabal, então, a gente articulava a participação da orquestra de violeiros no evento de Jabuticabal. Por outro lado, o sertãozinho que tem a questão do teatro forte encaminhava um grupo de teatro pra se apresentar em outro município da região. Então, a gente começou a fortalecer esse movimento. Na época, aconteceu a primeira Conferência Nacional de Cultura e não sei se você vai lembrar que o governo do estado estava com uma briga com o governo federal por ser PSDB, PT e tal, o governo do estado não queria aderir à Conferência Nacional de Cultura e dentro do regulamento havia a possibilidade de realização de uma conferência intermunicipal pra tirar delegados e substituir a ausência da conferência estadual. Então, a gente organizou na época uma conferência intermunicipal de cultura em Sertãozinho que teve a participação de cerca de 40 municípios aqui da região e fora da região onde a gente tirou delegados pra participar da conferência depois acabou acontecendo a estadual eu na época até fui eleito delegado pra participar da primeira Conferência Nacional de Cultura Então a gente começou esse movimento lá em 2005 já debatendo a questão de consórcio público porque a lei de consórcio público é de 2005 e na época a gente já fez um debate sobre essa possibilidade de criar um consórcio público e em 2010 a gente definiu decidiu tentar criar um primeiro consórcio público então de cultura do Brasil que até então não existia nenhum e até hoje não existe não existia outro consórcio público de cultura e aí a gente enxergou na época que se a gente criasse um consórcio público de cultura associando criando essa figura jurídica e trazendo os municípios que participavam desse movimento que virou uma associação a GECIP e criar essa figura jurídica que a gente teria a possibilidade de inclusive de inclusive deixa eu voltar aqui desculpa seria uma possibilidade da gente descentralizar trazer as ações que estavam acontecendo no país do Ministério da Cultura que estava acontecendo muita coisa a gente tinha programa Mais Cultura Programa Cultura Viva então a gente tinha várias ações acontecendo naquele momento e se a gente criasse essa figura que segue as regras do direito público também assim como as prefeituras o consórcio também segue essas regras do direito público a gente conseguiria trazer essas ações aqui para a região porque por exemplo o município de Monte Alto ou um município sozinho Jabuticabal por exemplo era praticamente impossível a gente pleitear junto ao Ministério da Cultura a criação de uma rede de ponto de cultura por exemplo agora um conjunto de municípios formados formalizados através de um consórcio a gente conseguiria propor para o Ministério da Cultura uma rede ampla gerida pelo consórcio e aí o município que tivesse demanda de um ponto o outro que tivesse dois pontos poderia formar a nossa rede de pontos de cultura e por outro lado o Ministério da Cultura também estava incentivando a criação desse instrumento de um consórcio público que seria um meio também do Ministério da Cultura fazer com que essas ações chegassem na ponta nos municípios menores porque eu lembro na época que Ribeirão Preto conseguiu criar uma rede de pontos de cultura acho que oito pontos salvo me engano mas o consórcio culturando juntando todos os municípios que se consorciaram a gente criou uma rede de 37 pontos de cultura e não só isso a gente criou uma rede de 22 pontos de leitura a gente fez um trabalho com 60 agentes de leitura durante um ano sendo que esses agentes de leitura que eram jovens de 18 a 30 anos foram capacitados pela Catedral Unesco de Leitura da PUC do Rio de Janeiro receberam uma capacitação receberam um kit de 100 livros cada um uma bicicleta uniforme e recebiam uma bolsa mensal cada um para atender 30 famílias do Bolsa Família com contação de história com incentivo a leitura então a gente conseguiu realizar três feiras do livro no período das vacas gordas da cultura no Brasil das políticas culturais a gente está nesse momento de diminuição do papel do Estado no desenvolvimento das políticas públicas de cultura e aí nesse período a gente conseguiu fazer muita coisa a gente modernizou três bibliotecas públicas com equipamentos novos com acervos novos para essas bibliotecas a gente conseguiu fazer uma capacitação aqui pela FEA pela FEA USP aqui de Ribeirão Preto uma capacitação para um curso de extensão e gestão pública de cultura para 64 gestores dos municípios consorciados então a gente fez muita coisa até hoje a gente está preparando agora uma capacitação para a implementação da lei de emergência cultural a gente acabou de conseguir articular um milhão e oitocentos mil reais em emendas parlamentares para os municípios então tudo isso só é possível porque a gente está desenvolvendo essa ação de forma conjunta entre esses municípios e com isso a gente ganha mais poder político poder de diálogo com os governos em todos os âmbitos com instituições até internacionais então tudo isso só é possível através de de uma proposta consorciada né para quem está nos vendo eu queria só tentar explicar vê se é isso vou tentar fazer uma analogia para facilitar como cidadão se eu necessito de alguma coisa eu procurar na prefeitura é muito mais complicado do que eu ter uma associação de moradores do que eu ter uma cooperativa e isso é feito só que num plano macro digamos assim não é o do cidadão mas das cidades que representam esse cidadão esse cidadão né então fica mais fácil de plantear de conseguir os recursos né no governo federal é isso é isso uma coisa é o prefeito de Vista Alegre do Alto que tem 8 mil habitantes chegar lá bater na porta do do secretário nacional de cultura hoje que não tem mais ministro digamos assim e pleitear uma ação do governo federal no seu município ele representando 8 mil habitantes outra coisa é a gente chegar através do consórcio representando aí 500 a gente já chegou a representar 1 milhão de habitantes né e 20 municípios hoje a gente está com 9 municípios consorciados mas a gente já chegou a ter 20 municípios consorciados nesse período que existia mais recurso para a cultura né e aí a gente chegar representando lá 1 milhão de habitantes e falando olha a gente tem 20 municípios aqui e a gente tem condição de desenvolver essa ação de forma consorciada em conjunto todos esses municípios né então a gente ganha muito mais representatividade a própria lei de consórcio público obriga a união a priorizar convênios com consórcios públicos né isso a própria lei obriga e também é uma forma da da gente democratizar o acesso a essas ações a essas políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal e pelo governo do estado e também de forma mais transparente né uma coisa é como citando o teu exemplo você vai lá pedir uma ação que vai ter para desenvolver no seu bairro né você vai acompanhar sozinho aquilo total agora se tiver uma associação todo mundo está acompanhando fiscalizando juntos e o consórcio também é isso então quando a gente executa um convênio em conjunto com 10 municípios por exemplo são 10 dirigentes municipais de cultura que estão participando são vários conselhos municipais de cultura a sociedade civil está acompanhando a execução são 10 prefeitos que estão participando o setor técnico de cada prefeitura está participando em conjunto então a gente traz também mais transparência para a execução dessas políticas Entendi você faz parte do nosso grupo do WhatsApp do Fórum de Cultura da Região Metropolitana do qual eu sou um dos fundadores e você sabe também que eu sou pré-candidato a vereador aqui em Ribeirão Preto eu não tenho dúvida que caso eu consiga ser eleito uma das batalhas que eu vou ter aqui nessa cidade é de trazer o consórcio culturando para cá então quem sabe a secretária da cultura nos assiste e lá eu vou passar para o pessoal essa nossa conversa também para ter ampla divulgação nas cidades aqui da região como que funcionaria se qualquer cidade que ainda não esteja fazendo parte desse consórcio como essa cidade pode aderir ao consórcio então primeiro o consórcio o consórcio público ele é uma cooperação federativa então quem quem se consorcia não é o prefeito não é tal entidade do município não é o vereador é o município né então o procedimento para para um município entrar no consórcio é é ele assinar no caso o município que não participa assinar um termo aditivo ao contrato de criação do consórcio onde ele passa a aderir a esse contrato de criação e depois ainda depende da ratificação por lei do legislativo local né então depende é bom que não se torna um programa de governo mas um projeto do município é isso exatamente ele pode trocar o prefeito que o município já está com o associado é isso é isso a retirada tanto a o consorciamento quanto a retirada do município depende de atos formais do do chefe do poder executivo e também do legislativo mesmo para retirada o chefe do executivo tem que tem que fazer um pedido para a assembleia de prefeitos que é a instância máxima de decisão dentro do do consórcio a assembleia tem que analisar tem que aprovar e mesmo assim depois o prefeito tem que caminhar um documento fazendo a comunicação formal ao legislativo né então tem a simples alternância política através das eleições é nos municípios não retira esses municípios do quadro consorcial automaticamente não depende desse esse processo é rápido é rápido a gente acabou de a gente acabou de consorciar agora o município de Jardinópolis aqui do bem do lado aqui de Ribeirão Preto eu comecei com a Flavinha Flavinha Oliveira ela me falou é Ribeirão Preto vocês já ofereceram vocês já tiveram contato já houve esse namoro ou nunca nem quis saber disso olha lá atrás quando a gente criou o consórcio em 2010 a gente teve um diálogo com o município mas o município não teve interesse na época porque ele entendia que na verdade assim Marcinho vou ser bem sincero também é algo novo o consórcio o nosso é o primeiro consórcio público de cultura do Brasil é a primeira experiência e aí dialogando na época aqui com o município o município entendeu que como o Ribeirão Preto era muito grande o município bem maior do que os outros então ele entendeu que ele não haveria essa necessidade de participar do consórcio que isso era mais importante para os municípios menores para eles ganharem força agora recentemente eu conheci a Isabela Pessotti a atual secretária dentro do Cauim a maioria das pessoas que eu conheço em Ribeirão através do Cauim e depois tive uma conversa rápida com ela no Sesc aqui em Ribeirão também às vezes a gente se encontra dentro desses espaços culturais e até a Isabela comentou comigo que ela entendia que o consórcio poderia ser um instrumento olha só porque a gente está nessa discussão também da questão da região metropolitana que foi criado recentemente e aí ela teve ela fez esse comentário comigo que eu lembro que ela entendia que o consórcio ela queria conversar tal que o consórcio poderia ser um instrumento paralelo à região metropolitana para a gente trabalhar as questões da cultura discutida dentro desse âmbito da região metropolitana das reuniões mas depois a gente acabou se perdendo no diálogo no avançou sabe mas é algo que eu também entendo que é possível sim e seria uma boa o consórcio porque a lei de consórcio público ela prevê por exemplo a possibilidade de licitações compartilhadas da gente pensar os equipamentos de cultura de forma regional então um exemplo um município aqui da região tem um teatro um equipamento importante um teatro para apresentações e o município do lado não tem então de repente a gente levar apresentações desse município que não tem para esse município do lado compartilhar os equipamentos culturais então a gente pode fazer o consórcio público um dos importantes instrumentos da lei de consórcio público ela prevê a gestão associada de serviços públicos então o consórcio ele pode assumir determinados serviços públicos dos municípios por exemplo agora a gente está executando contratos de programa para fazer a gestão de oficinas culturais em vários municípios do consórcio a gente teve que interromper agora por conta da pandemia estamos retomando em alguns através nesse formato online dentro do que é possível então o consórcio ele oferece uma série de possibilidades o consórcio pode até desapropriar a terra então o consórcio pode muita coisa pela lei de a lei 11.107 que é a lei de consórcios públicos então eu também tenho esse entendimento de que o consórcio pode ser um instrumento um instrumento de apoio de desenvolvimento das políticas culturais da região metropolitana de Ribeirão Preto por exemplo e qual seria a melhor porta de entrada assim uma cidade ouviu o nosso papo aqui vou procurar o Daniel a melhor porta de entrada seria a Secretaria da Cultura o Departamento de Cultura a Prefeitura ou a Câmara de Vereadores olha pode ser por qualquer meio a gente tem experiências assim de ter sido procurado vou citar até o exemplo prático aqui vou citar o município Jardinópolis vou citar Jardinópolis de novo alguns anos atrás a gente foi procurado por um vereador o Fofo que tem o apelho de Fofo você conhece o Fofo o vereador bastante atuante lá em Jardinópolis o mandato dele sempre trabalhou essas questões da cultura e ele conheceu o consórcio nos procurou e tentou abrir um diálogo para a gente na Prefeitura que a intenção dele era levar o município para se consorciar só que aí o que aconteceu aconteceu que causou um ciúme no secretário de cultura da época e o cara virou nosso inimigo entendeu mas já teve também caso que o vereador nos procurou e abriu portas a gente dialogou com o prefeito dialogou com o dirigente municipal da cultura e deu certo tem um outro município que a gente o prefeito queria entrar no consórcio ele entrou no consórcio e o município desenvolvia um grande festival que na época o município investia recurso próprio em torno de 500 600 mil reais nesse festival e aí o município era consorciado a gente elaborou o projeto a pedido do prefeito pela lei Rouanet para tentar captar esse recurso e livrar a prefeitura de ter que usar o recurso próprio do seu caixa para executar o festival aí você sabe a lei Rouanet não permite que a prefeitura seja proponente então a gente pegou a associação a principal associação que tinha criado o festival na verdade no município a gente pegou essa associação para ser proponente e aí o que aconteceu a gente tirou os 500 600 mil reais da mão do gestor de cultura tirou da mão dele a execução a gente ajudou o caixa da prefeitura mas tirou da mão do cara e aí a gente virou inimigo dele também e ele fez de tudo para sair do consórcio então tem algumas coisas assim sabe então tem que ser tudo são experiências ao longo de 11 anos de existência do consórcio é mas isso aí é coisa de quem não está preocupado com o bem-estar não está preocupado com a sua promoção individual né exatamente então hoje a gente procura dialogar com todos sabe a gente tem toda essa cautela para que não cause essa ciumeira porque é complexo você administrar um consórcio com tantos municípios muita gente envolvida muitos dirigentes muitos conselhos municipais e a nossa militância da cultura é bastante aguerrida bastante crítica né então a gente tem que dialogar com todos de forma democrática e tem que ser tudo bem articulado essa o consorciamento de outros municípios aí que tem o interesse Daniel e se algum gestor de cultura algum prefeito algum vereador algum cidadão quiser batalhar para que a sua cidade entre no consórcio como é que ela faz? olha pode nos procurar aí posso deixar meu contato né pode entrar em contato com a gente a gente a gente tem marcado reunião no ou no município ou o município visita a nossa sede que é lá em Monte Alto faz um diálogo explica tudo como é que funciona o que que a gente poderia desenvolver no município que a gente pode colaborar a gente tem o site consórcioculturando.com.br tem páginas no facebook consórcio culturando no instagram também então o nosso e-mail é consórcioculturando arroba gmail.com então qualquer um pode entrar em contato a gente explica melhor o que é o consórcio como funciona e a gente inicia esse diálogo e explica toda a formalidade para o município se consorciar se ele tiver o interesse isso é bem tranquilo legal então pode entrar em contato comigo também que eu acho esse pessoal se alguém quiser saber se não conseguir achar eu dou um jeito de colocá-los em contato porque eu acho muito interessante esse projeto agora eu tenho que falar uma coisa porque esse fundo que está aqui atrás de mim ele não é fortuito a Ana Favareto sempre cria uma ilustração para o convidado e aqui Daniel não sei se você já identificou eu imagino que sim aqui atrás está uma queima do alho e por que a gente optou pela queima do alho na verdade a Ana que pensa ela conversa comigo está sempre comigo ela sabe que você sabe que eu sou carioca mas eu vivo aqui sou mais caipira que carioca agora porque eu estou aqui já há 34 anos e eu nunca tinha visto a queima do alho eu falei isso lá em Monte Alto foi quando você me convidou para o encontro quando eu acabo o encontro você me convidou gentilmente para participar da queima do alho lá que você levou aquela equipe aquela tropa eu fiquei encantado e aí eu queria que você falasse rapidamente para a gente que está caminhando para o final porque eu tento manter 30 minutos sabe Daniel qual é a relação do consórcio culturando com a festa do peão de barretos então desde o início a gente tem trabalhado muito a questão da identidade cultural caipira aqui do nosso povo muita gente achava que era algo que já tinha se perdido aqui no estado de São Paulo mas a gente sempre busca trabalhar essa questão da identidade cultural caipira e aí a gente tem uma parceria com a festa do peão de barretos desde 2008 onde a gente tem um palco da diversidade cultural dentro da da festa do peão então no palco chama palco culturando dentro da festa nesse palco a gente leva apresentações das mais diversas possíveis desde o sertanejo universitário que tem algumas apresentações mas a gente leva escola de samba a gente leva hip hop drag queen a gente leva de tudo lá no nosso palco pagode punk country punk punk rock a gente leva de tudo as vezes as pessoas se chocam quando entram na festa do peão e tá tendo um rock pesado lá em cima do palco dá um choque nas pessoas tem outros momentos que a pessoa sai de outros palcos e passa pelo nosso e fala poxa não aguento mais sertanejo universitário vou ouvir um samba aqui e para lá no nosso palco e ouve um samba então a gente tem esse trabalho na festa desde 2008 e hoje a gente meio que cuida dessa parte de cultura tradicional da festa do peão de barretos então dentro da festa existe um festival já há muito tempo que é o festival da queima do alho e do toque do berrante dentre outros festivais que acontecem lá de música caipira enfim tem vários espaços dentro do parque do peão de preservação e tal da memória da cultura caipira e a queima do alho ela reúne várias expressões da cultura caipira então o que é a festa do peão de barretos na verdade ela começou para homenagear o peão de boiadeiro que era aquele cara que pertencia às comitivas que trazia o gado de outros estados inclusive do Mato Grosso de Goiás de outras regiões tocava o gado que o transporte era tocar o gado pelo estradão pelas estradas boiadeiras para esse gado esse gado era batido em barretos porque tinha o único frigorífico do Brasil na época o frigorífico ângulo para fazer inglês e aí esse trabalho dessas comitivas de peão de boiadeiro que o peão de boiadeiro era uma profissão na época que não tem nada a ver com o peão de rodeio o peão de rodeio é outra coisa o peão de boiadeiro era outra vestimenta calça larga o lenço tinha toda uma tradição e eles tocavam o gado até barretos para o gado ser abatido nesse frigorífico às vezes demorava 20, 30 dias essa viagem tocando o gado até barretos quando chegava em barretos esse gado era colocado em pasto para recuperar o peso e esses peões de boiadeiro eles recebiam o pagamento por esse trabalho quando chegava quando cumpria com o seu trabalho em barretos e eles recebiam esse pagamento e torravam a grana em barretos então toda a economia de barretos da região estava focada nessa questão do peão de boiadeiro foi aí que um grupo de 20 jovens da cidade que eram todos na época solteiros e ricos digamos assim por isso que chama a associação Os Independentes porque eles eram independentes financeiramente e também não eram casados e resolveram criar uma festa para homenagear esses peões de boiadeiro e também na época para arrecadar fundos para o asilo local e foi onde surgiu a primeira festa do peão depois virou um evento grandioso que é hoje isso é um evento grandioso mas tem muita história legal lá dentro eu sei que rola um preconceito com a questão do rodeio hoje eu até comentei com você já que tem um centro de estudo e pesquisa da Unesp da Veterinárias ou Tecnia da Unesp lá dentro para tratar das questões de ética animal então muitas modalidades foram extintas porque foi constatado nessas pesquisas que causavam o maltrato animal outras outras sofreram alguns ajustes então tem todo um trabalho sério lá dentro e tem muita coisa legal você sabe que Chico Buarque já tocou na festa do peão de Barretos por exemplo a festa do peão de Barretos começou num circo numa lona de circo depois para o recinto dentro da cidade o recinto Paulo de Lima Correia aí um companheiro nosso que acho que você conhece o Moussa que foi do PT foi candidato a deputado já pelo PT foi vice-prefeito o Moussa ele teve uma ideia de levar no início dos anos 80 levar a festa para fora da cidade porque não cabia mais no recinto e aí eles adquiriram um terreno fora da cidade uns 5 quilômetros fora e resolveram projetar o parque do peão e na época o Moussa reuniu os arquitetos da cidade e ele fez uma exigência para o pessoal manter uma mata fechada que existia no local e quando esses arquitetos apresentaram o projeto tacaram o projeto na mesa o projeto previa a derrubada da mata e o Moussa falou poxa mas eu pedi para manter essa mata aqui e o pessoal começou a bater boca e eles falaram você não está contente? procuro Oscar Niemeyer para fazer para você ele falou é isso que eu vou fazer ele foi no Rio de Janeiro procurou Oscar Niemeyer e Oscar Niemeyer projetou o recinto o parque do peão de barretos preservando a mata e fez todo o projeto de graça a ponto do Moussa depois virar amigo pessoal do Oscar Niemeyer o Oscar Niemeyer trazia ganhava caixas de charuto do Fidel e presenteava o Moussa o aniversário do centenário do Niemeyer no Rio de Janeiro foi feito uma festa uma queima do alho para comemorar o centenário dele então ele também teve toda uma ligação com essa questão da cultura caipira enfim a gente busca trabalhar essa questão da identidade da cultura caipira em toda a região e barretos é importantíssimo para isso apesar de ter se ressignificado com a cultura contra-americana muitas coisas aí mas a gente busca valorizar ainda essa cultura caipira que ainda existe aqui em toda a nossa região a nossa prosa foi muito boa foi muito boa a gente falou do consórcio culturando e quebrou um pouco o preconceito eu vou falar que eu também tinha esse preconceito que ele começou a ser quebrado no dia que a gente ficou na mesa conversando com o veterinário que é responsável pela festa você me proporcionou esse momento e aí foi quebrando é bom a gente falar com as pessoas que tem esse cuidado eu quero te agradecer muito por ter aceitado prontamente para essa solicitude e espero que no futuro próximo a gente possa trazer o consórcio culturando aqui para Ribeirão tá bom? poxa eu agradeço muito Marcinho o convite torço muito para você pela sua candidatura que eu sei que você vai trabalhar muito o seu mandato pela causa da cultura vou entregar panfleto no semáforo para pedir voto para você pode contar comigo tamo junto e espero que a gente repita essa prosa aí outras vezes vamos repetir sim obrigado Daniel forte abraço querido abraço querido tudo de bom tchau tchau